Fala galera, aqui é Pedro Calado, sou sofista profissional de andar grande e vim falar um pouquinho aqui do Evaristo Kiko. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi uns 15 anos atrás no céu histórico que teve aqui no Rio de Janeiro, céu de dia das mães. Foi uma condição bem atípica pra cá assim, uma condição grande, com pouco vento, sol, terral. E eu lembro dele fazer uma sessão ali no pontão do Leblon, histórica mesmo, que até hoje aí eu não vi ninguém fazer algo parecido. Um dia grande assim, terral, um dia que não acontece toda hora. E lembro também que uma galera pegou altas zonas na laje do Sheraton lá fora. Ele acabou escolhendo a sessão ali mais debaixo, acho que foi uma excelente escolha pro dia. E é isso. Evaristo Kiko aí, pô, depois de uns anos eu fui pro Hawaii ali, tive o prazer de ficar na casa com ele, aprender um pouquinho com ele também. Pô, tem muita coisa pra passar. Já fiz várias temporadas ali no Hawaii, já viajou bastante. E fiz umas sessões com ele também ali do outro lado da ilha, me apresentou.